A CIDADE NO BRASIL 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 Sou o vocalista e o único elemento do Cover Kill. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O projeto surgiu de vários covers que têm a intenção de fazerem acústico. Com a intenção de matar os covers. Esta vinda aqui foi depois de ter falado com o dono do Shaker Eu tinha o concurso em vista e decidi concubrir. O que é que nós somos? Nós somos os King Jeremy and the Wicked. É verdade. Nós começámos a banda numa brincadeira, como todas as bandas. Começam mais ou menos numa coisa de amigo. Temos um bocado de metal em nós. É, até acho que estamos a criar um estilo bastante novo, não é? Eclético. E pronto, é bom tocar para a malta e é bom este concurso. Agradecemos aos Shakers de A Rock Academy por nos darem esta oportunidade. PORTO de saída e vais abri-la para um mundo e não penso em estar sozinho porque a todos que eu tenho um dia, sei que não é tarefa fácil, mas isso eu já sabia, se queres eu deixe-me entrar na tua fortaleza, que alguma coisa em que mundo és tua, bom, eu participei no concurso porque achei que era bom para promover os meus originários, agora tinhas tantos planos e esse arranjar a viola é difícil descrever, sempre sorridente, mas com a lágrima no canto doi, por não estares no presente, tenho que avançar, sei nunca fazer a experiência, acho que foi positivo, vamos ver o que é que dá, espero-me passar a próxima frase e é isso. O vizidor é? É, coparquilo. É, coparquilo. Legenda Adriana Zanotto